MÚSICA Fica certamente proibida a reprodução total ou parcial dos conteúdos e imagens desse programa com fins de lucros. Sem prévia autorização da Unilife de México, essa é a de sua vida. MÚSICA Bem-vindo ao seu espaço, sua terra, suas raízes, sua língua, intensos pela mistura de nosso povo. Mágico território sul-americano. O Brasil é assim. Uma hora da nossa terra para o mundo. MÚSICA MÚSICA Boa tarde e bem-vindos ao seu programa Oi Brasil. Esta quinta-feira, 2 de julho. Já estamos começando com o mês de julho. E bom, com muitas novidades para você. Hoje o Henrique não pode estar conosco, né? Mas estou numa perfeita companhia da nossa nutricionista Ariana Lopes. Oi Ariana, tudo bem? Tudo bom, Paulinha. Como vai você? Tudo jóia. Ótimo. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. E também gostaria de agradecer a nossos apoios técnicos, a Saira, o Said, nosso produtor Henrique Martim, Agustin Sánchez e Juan Pablo Vargas, que fazem possível esse programa, né? E bom, também no dia de hoje, vamos ter uma entrevista com o nosso empresário de sucesso, Manuel Messias Alves. Ele é de Sergipe e ele vai nos compartilhar como está fazendo um negócio, né? Lá no Sergipe. Então, fique aí que já voltamos com o nosso boletim informativo. O Minilife Informativo Já estamos de volta com o nosso boletim informativo. E bom, estamos agora com o futuro do Turprendity. No último dia, o 26 de junho, começou o Turprendity com o nosso empresário Nivel Prata, da Costa Rica. Ele é Tony Rojas, que ele se apresentou em Oaxaca, no México, com mais de 400 pessoas presentes que, muito atentas, escutaram seu testemunho e sua experiência. O evento foi muito legal, Ari. São muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Para compartilhar os testemunhos. Que seja uma ferramenta, né? Mais para vocês, para que tenham mais sucessos, né? Exatamente. Aí, este primeiro evento cobriu as expectativas dos presentes, que já começaram a se preparar para os seus 90 dias de grandes resultados, né? Então, lembramos que o Turprendity, no Brasil, começa no dia 25 de julho, em Goiânia, Goiás, com o diamante e membro do Clube de Milionários, Gabriel Soriano. Posteriormente, no dia 2 de agosto, em São Luís, no Maranhão, contaremos com a presença do também membro do Clube de Milionários e diamante, Héctor Ruiz. Também, Héctor estará no dia 16 de agosto, em Maravá, no Pará, para que você acompanhe nossos empresários e empresárias líderes, que tem muito para compartilhar, né? Sim, né? Para falar, contar tudo, como foi o começo, né? De quando eles começam a entrar em contato com a Unilife, compartilhar mais coisas, né? Para cada um de eles, que pode lhe ajudar, né? Isso, imagina, eles já são membros do Clube de Milionários, né? Sim. Eles já ganharam mais de um milhão de dólares. Nossa! No tempo que eles têm da Unilife, imagina. Sim, né? Que bom. Além que podem também encontrar algumas outras coisas, né? Que eles possam contar algumas outras ferramentas, que podem ser que você já imagina, né? Mas você não utiliza ainda. Então, isso pode ser bom também. Eles podem te falar, talvez, de alguma ferramenta, né? Que você nem imaginou que eles poderiam utilizar. Aí você fala, ah, então eu também vou fazer, né? Pode pegar muitas dicas nesses eventos. Então, entre no calendário de eventos na página da Unilife e revise os detalhes das datas e países onde será realizado o Tour Prendite. E também compartilhe essa informação com sua rede de distribuição. É muito importante, lembre-se de levar convidados, né? Isso é importante também desses eventos. Eles levam convidados, aí eles para conhecer mais da Unilife, né? E queiram se cadastrar. Aí você já vai crescer com sua rede de distribuição, né? Além das datas, né, Paulina? Porque muitas vezes nossos empresários ligam, né? Para nós, para conhecer as datas. Mas também que eles possam agora ter já todas as telas. Isso pode ser bom para que então possam começar, né? Para dizer, ah, eu quero assistir, né? Isso, já pode marcar, né? Sim. Quais eles possam ir, tudo isso, né? Com certeza. É muito bom. Então, no site da Unilife, no calendário de eventos, você pode ver. Vamos estar em muitos países do continente Unilife. Então, também, se você tem rede em outros países, agora é um momento para falar para eles, né? Que assistam ao TourPrented. Também, bom, como falei ao começo, né? Já estamos em julho e, neste mês, teremos a teleconferência, onde o Unilife será a protagonista e Jorge Vergara lhe mostrará ao mundo quem é a sua família e o que se conquista nesta empresa. Imagina, vai estar ao vivo, né? Na televisão, todo mundo vai conhecer da Unilife e tudo o que as pessoas têm conseguido dentro da empresa, né? Sim, com certeza. Que possam conhecer mais, ter mais informação também, né? Mas que ele vai falar sobre tudo isso, né? Exatamente. Então, você tem um encontro neste sábado, 18 de julho, às 10 horas, horário do México, né? No Estadio Unilife, em Guadalajara. Além disso, se você se tornou atacagista bronze do segundo período de julho de 2014 ao primeiro período de julho de 2015, terá sua escola de atacagistas junto com a teleconferência e apresentada pelo Jorge Vergara, né? Que compartilhará como obter grandes resultados e fazer decolar o seu negócio independente. Então, compre o seu ingresso por somente 20 pesos por pessoa, né? E, bom, se você não está no México, também é importante mencionar que a teleconferência vai se transmitir pelo site www.mitele.es. As 12, meio-dia, horário do Brasilia e além do site da Unilife, né? Então, aí você no Brasil, se não pode viajar para México, né? Também pode ser parte desta escola e da teleconferência, né? Então, prepare-se se você estiver no continente Unilife e viva ao máximo a teleconferência e a escola de atacagistas são o começo do seu caminho ao sucesso pessoal e econômico. Também, bom, promova seu negócio independente com sucesso. Vamos te dar agora uma dica de ética, né? Como você sabe, aqui na empresa temos certas éticas que temos que seguir, né? Para fazer o negócio com responsabilidade, né? Com certeza, né? Que isso é bem importante. Como você pode fazer melhor suas vendas, mas também que possa conhecer que a empresa pedir para você, né? Isso, exatamente. Tem coisas que, pelo jeito de trabalhar na empresa, você pode ou não pode fazer, né? Então, agora vamos te passar um conselho da ética que, bom, identifique-se, é muito importante que se identifique como distribuidor independente da Unilife nas suas publicidades, né? Lembramos que não está permitido utilizar as marcas, nomes e imagens dos produtos Omilife com fins de lucro, tá? Ainda que sejam acompanhadas da frase distribuidor independente, com fins de lucro, não pode, tá? Além do anterior, lembramos que não poderá utilizar as marcas no nome de domínio da sua página na internet, né? E-mail ou no seu nome de usuário das redes sociais. Também não pode ir nas suas notas ou cheques, né? Tem algumas pessoas que aí colocam, eles fazem pagamentos com cheque, não pode colocar as imagens. Em artigos promocionais para comercialização também não pode, é muito importante. Nem em estabelecimentos que não sejam centros de negócios, tá? Então, se tiver alguma dúvida, entre em contato pelo e-mail ética arroba omilife.com Aí eles vão te ajudar a esclarecer todas as suas dúvidas e que você possa fazer seu negócio independente, responsablemente, né? Com a ética da Omilife. Se tivesse alguma dúvida, então pode lembrar o e-mail para entrar em contato, para esclarecer todas as dúvidas que tenha antes de fazer, né? Porque pode ser que você já quiser fazer, mas se você tem dúvidas, se você fica com... Então, eu posso... é melhor que possa entrar em contato, né? É bem melhor esclarecer a dúvida antes de fazer, né? É bem melhor, certo? Sim, porque acho que é uma ferramenta que o Omilife dá para vocês. Então, podem começar, né? Enviar um e-mail para que, então, tenham todas as respostas que precisam, né? Porque isso também pode ser muito importante para ter sucessos, né? Porque também eles podem compartilhar algumas dicas sobre isso, né? Sobre a naética, que é importante que tenha. Isso, podem falar também para a sua rede de distribuição, né? Se você sabe que alguém está fazendo o negócio incorretamente, né? Errado. Você pode falar para eles, né? Sim, com certeza que possam compartilhar também para a sua rede. Pode ser que você pergunte uma coisa, então, pode ser que em algumas palestras. Quando vocês já têm mais informação, também relatar isso, né? Pode ser importante para que, então, todos juntos trabalhem no sucesso da rede, né? Claro, uma informação muito importante. E, bom, também para lembrar para você que a árvore crescer juntos continua se enchendo de folhas com os sonhos de cada um de vocês, empresários e empresárias. Se você ainda não colocou o seu, faça na sua próxima compra. É muito fácil anotar o seu desejo. Peça a sua folha na área de caixas, né? Escreva seu sonho, coloque cola na parte de trás e pronto. Cole na árvore de crescer juntos. Avise toda a sua rede de distribuição e coloque nos seus sonhos na árvore de crescer juntos. Todos nós os veremos realizados nessa fábrica de sonhos que é a OmniLife, né? Sim, né? Aqui, imagina, vamos ter muitos sonhos. Todos queremos ver juntos, né? Ver esse árvore cheio de folhas com sonhos. E vamos ver como todos vão se tornar realidade, né? Sim, com certeza. Porque você vai começar, né? Como um sono. Claro, é o início, né? Ter seu sonho para alcançar, né? Sim, certo. Muito importante. Bom, aqui fica nosso boletim informativo. Vamos a uma breve pausa, mas daqui a pouco a gente já volta com mais informação. Lembre que temos a Ari, nossa nutricionista. Então, ela vai nos compartilhar informação importante para você e seu negócio independente. No momento em que nutrientes fizessem falta ao seu corpo, você poderia se sentir incompleto. Complemente a sua alimentação com o novo OmniMix Supreme Sabor Chocolate. Com proteína de soja, inulina, alto conteúdo em fibra, cálcio, ferro e outras vitaminas e minerais. Além disso, é adoçado com estévia. Experimente. Dentro de você, há um desconhecido. Alguém que não se conforma. Que sempre exige mais. Alguém que não sente a dor. Só vê o objetivo. Alguém que só espera o momento de romper a rotina. Deixe ele sair. OmniLife te ajuda a conseguir. Novo Pomp da OmniLife. Um delicioso milkshake sabor Cooks and Cream. Que contribui com um bom aporte de proteínas. Suba o volume ao seu tom com Pup da OmniLife. Apresentamos o novo sistema saudável e nutritivo da OmniLife. Redução de peso que te faz sentir muito bem. Cuidar do seu físico nunca foi tão gostoso. Durante o seu café da manhã, você desfrutará do delicioso sabor de Cooks and Cream. Do novo Shake Supreme. Enriquecido com proteínas, vitaminas, carboidratos, minerais e fibra. Adoçada com estévia. Uma adoçante natural. Shake Supreme contribui para a perda de peso e proporciona benefícios para o bom funcionamento do organismo. Viva saudável. Faça negócio. Enseñate a sumar em OmniLife. Para que 1 mais 1 sean sempre 5 mil. Aprovecha esta oportunidade. Conoce os secretos e escuta em voz dos grandes líderes suas experiências para dar-lhe mais potencial a seu negócio. Acude este sábado 4 de julho a las 10 horas ao World Trade Center de Veracruz, em Boca del Rio, Veracruz, México. E prepárate para um dia entero de aprendizagem com Jorge, Pepe Vergara e uma lluvia de diamantes. Cuota de admissão 100 pesos por pessoa. Consulta mais informação com Walter Sánchez em www.wse.mx ou ao 045-229-984-0617. As opiniões e comentários expressados durante este programa são de responsabilidade de quem o se emite e não refletimos a postura do produtor. Fascinantes pela nossa intensa amestizagem e celebração. Oi Brasil! Oi Brasil! Oi Brasil! Em forma! Nota a sua vida com a Home Life! Bem-vindos! Já estamos de volta. E bom, antes que nada, quero lembrar para vocês que estamos no bate-papo. Para você enviar todas as suas dúvidas, perguntas, comentários, qualquer coisa que você queira compartilhar conosco, aí no bate-papo, no site OmniLife Multimedia, tá? Ou no YouTube, você pode nos encontrar e compartilhar conosco, né? Agora que vamos ter nosso bate-papo aqui com a nutricionista, se você tiver alguma dúvida, pode falar. Ou também para nosso empresário, que vamos ter proximamente o Manuel Messias Alves, né? Então, Ari, que você está nos acompanhando no dia de hoje, qual vai ser o tema? Hoje nós vamos falar sobre o que são as vitaminas hidrossolúveis, né? Como o nome fala, né? E do sulúveis, acho que vão ser as vitaminas sulúveis em água. Em água, né? Com certeza. Mas acho que é um tema muito bom para vocês, né? Porque vocês podem compartilhar para a sua rede uma informação de por que vocês precisam para o seu corpo ter vitaminas, né? Porque todo o tempo, acho que sempre nós falamos, que você tem que tomar os produtos porque são muito bons, porque eles são elaborados com os mais rigorosos padrões de qualidade, que, nossa, tem muitos sucessos, mas por que você tem que aproveitar as vontades que os produtos podem lhe ajudar, né? Porque precisa, né? Porque se você não tem as vitaminas no seu corpo necessárias, Bom, acho que não vai ter a mesma vitalidade, né? Com certeza. Então, às vezes, não falamos por que precisa mesmo dos produtos, né? Além, eu acho também que quando vocês podem entrar em contato com sua rede, se você fica com a energia que precisa, você também vai compartilhar isso, né? Da energia que eles precisam para que também eles quiserem ter o sucesso, mudar sua vida, né? Sim, eles vão transmitir mais energia. Certo. Então, as vitaminas são compostos orgânicos que são necessários para a realização de muitos processos de nosso corpo, né? A maioria das vitaminas chega ao nosso organismo pela alimentação, né? Porque você vai encontrar elas como uma fonte principal em legumes, em frutas, então, é por isso que são as fontes principais. Ou pode ser as mais comuns, né? Então, por exemplo, o que pode fazer que você tenha, o que pode ajudar para que não ocorram deficiências, né? Você acha, Paulina, alguma coisa que você tem que evitar para que tenha alguma deficiência? Evitar para não ter uma deficiência? Então, eu acho que, tipo, a comida chata, quase fute, quase fute, isso tem que evitar. Sim, né? Também como não ter atividade física, também é muito importante para não ter deficiência. E, bom, evitar, eu acho que é isso, né? Sim, né? É isso. Então, isso pode lhe ajudar para que possa ter uma melhor absorção. Então, também dormir bem, né? Certo. É muito importante. Tem que evitar não dormir. Sim, é que é um trabalho que você faz todo o tempo, né? Você vai fazer mudanças sobre a sua alimentação, além que possa começar a melhorar as condições de o que são os produtos, na toma de IELs, dormir bem, fazer uma atividade física, mais central. Isso é o que você teria que evitar. Agora, as vitaminas hidrossolúveis, é o que você falou já, né? Sim. São aquelas vitaminas que são solúveis em água. Muitas de elas estão desenvolvidas em reações, como é, por exemplo, o metabolismo energético, né? Agora, quais são as vitaminas hidrossolúveis, né? Vamos lá. Então, a primeira vitamina que eu quero falar é a da vitamina V1. É muito importante. Mas, em geral, hoje nós vamos falar do complexo V. Ah, tá. Então, mas eu quero falar um pouco mais. Qual sal? Porque todo mundo fala, ah, que eu preciso do complexo V porque ele é muito bom. Mas que faz, né? O que tem, né? O que tem. Porque eu tenho que comer, porque eu tenho que pesquisar produtos que tenham complexo V. Então, da vitamina V1, ela mantém o sistema nervoso circulatório, né? Pode ajudar, por exemplo, o combater na depressão. Ah, muito importante. Então, se você fica com uma falta do ânimo, o que você pode, não sei, né? Estar triste, pode ser, você tem algum problema que pode alterar seu ânimo, então, ela é muito bom. Até se você está irritante, né? Sim, porque pode ajudar. Então, você vai encontrar ela, por exemplo, como as fontes principais. O que, por exemplo, folhas vegetais, desculpe, de folhas, por exemplo, o alface, espinafre também. Pode encontrar em graus de cereais integrais, noces, por exemplo. Então, pode ajudar, né? Para dar boa nutrição. Claro, e para ter esse... Se sentir bem, né? Porque se você não tem vitamina B1, aí vai... Pode ficar com depressão, até fatia, né? Sim, é muito importante. Então, agora, da vitamina B2. Ela é ligada à formação das células vermelhas do sangue. Pode ajudar, por exemplo, para o que são as cataratas, né? Sim. Também, isso é muito bom, porque quando vocês ligam para nutrar sua vida, por exemplo, nós, os empresários, perguntam isso. Que pode ajudar para condições de cataratas, assim, tal. Ela é uma das vitaminas que pode ajudar para um processo, assim, do óleo, né? Do tecido do óleo. Então, a vitamina B2 vai muito com os tecidos, né? Dos tecidos do óleo, né? Então, pode ajudar. Além que pode manter da pele, né? Então, para as mulheres, uma dica. Ela também pode... É importante o B2. É importante o B2. Ajudar, né? Que isso é bem importante também. Vocês podem encontrar elas em fontes principais, como sal, graus integrais, por exemplo, leite, carnes também. Eu posso sugerir melhor as carnes brancas, né? Sempre. Não sei se é a vitamina mesma B2. Aquela que vai com... Se você não tem muito, pode dar anemia, não é isso? Ah, certo, né? Também porque vai com a sangue. Sim. Também muito importante por esse lado, né? É certo, sim. O que acontece é que o complexo B ajuda para o que é na formação do sangue. Então, pode ajudar. Sim, com certeza. Na vitamina B3, ela aumenta a circulação, reduz também, por exemplo, se você tivesse algum problema de colesterol, pode ajudar também. Muito importante. Além que pode ajudar no funcionamento adequado do sistema nervoso em geral. Então, todas elas trabalham juntas. Então, é por isso que quando você fala do complexo B, mas cada uma de elas faz uma função. Com certeza. As principais fontes que vocês podem encontrar da vitamina B3, por exemplo, pode ser a cenoura. Eu acho que todos gostamos, né? Claro, da cenoura. Sim, então, além de algumas frutas secas, tomate, abacate, nossa, que bem gostoso, né? Pode fazer a nossa salada. Sim, então, pode lhe ajudar. Agora, da vitamina B5, ela ajuda na formação das células vermelhas do sangue, mas para desintoxicação também. Então, ela pode ajudar, pode encontrar ela em fontes principais, como sal, ovos, leite, graus integrais também, pode ser em brócolis, avacate também. Nossa, o avacate já não vou deixar, viu? Sim, né? É que é muito bom, porque você pode fazer uma salada, colocar alface, avacate, cenoura. Então, você já pode conseguir ter muitos de nutrientes que seu corpo precisa para o seu dia, né? Claro, além de ser bem gostoso, né? Então, aí você já está comendo algo bem gostoso e está se nutriendo também, corretamente. Sim, com certeza. É da vitamina B6. Ela pode ajudar para tudo que são as condições cardíacas, né? Reduzir. Então, se você tem algum problema em seu coração, pode ajudar também. Nossa. Sim, é reduzir os espaços musculares, né? Também pode ajudar. Melhor a visão. Pode ajudar também com problemas do câncer, por exemplo. Prevenir. Pode prevenir. Pode. Além que pode também encontrar ela em fontes principais, como sal ou algumas sementes. Pode. Peixes, frutas, por exemplo. Banana, tomate, avacate também. Na soja, né? No feijão. Sim. Que acostumamos, né? Comer muito feijão. Sim. Então, pode ajudar. Agora, da vitamina B7, né? Ela é muito bom para seu cabelo. Ela pode ajudar. Então, quando você pesquisa uma vitamina que possa lhe ajudar com uma questão assim, né? Para seu cabelo. Sim. Que você quiser melhorar. Eu acho que as mulheres, nós tentamos muito, né? Cuidar disso. Claro. Mas eu acho que todos. Todos. Bom, também os homens, né? Porque eles não querem ficar careca. Tudo isso, né? Sim. Ela ajuda. Você vai encontrar da vitamina B7. Por exemplo, o que é da gema do ovo. Também algumas carnes. Eu aconselho, como eu falo, peixe, frango. Frango, pode encontrar. Também, nós agora falamos sobre a vitamina B9, né? Acho que são muitas, né? São muitas. Mas tudo bem, você pode ir novamente a assistir o programa, se você esquece. Mas a informação é muito importante mesmo. Sim, porque eu acho que, assim, agora vocês podem ter toda a informação para quando os seus clientes, né? Perguntam para você, como é que o produto pode lhe ajudar? Então, você pode falar, ai, que da nutricionista, ela falou que se você precisa, né? De alguma vitamina para o que você quer. Eu quero melhorar meu cabelo. Ah, então você pode aconselhar os produtos, além do complexo B, porque a vitamina B9, por exemplo, pode lhe ajudar com isso, né? Sim, e se você está falando, tipo, mais exato, com maior informação, então, aí eles vão perceber que você sabe, né? Então, é ainda melhor, porque eles vão ter mais confiança, porque você vai falar com muita certeza, né? Sim, com certeza, né? Então, agora, uma das vitaminas que também é muito importante é a da vitamina B2, né? Ela pode ajudar com o que é nas ínteses de células vermelhas do sangue, pode ajudar para o desenvolvimento do corpo, crescimento celular, então, também ela é muito importante, acho que é das vitaminas do complexo B que é mais comum que as pessoas falem, né? Ela também pode encontrar em ovos, em leite, em geral, você vai encontrar em os alimentos do complexo B, em ovos, leite, agraus integrais, cereais integrais em geral, é mais comum que você possa encontrar eles, além de algumas legumes, de algumas frutas, né? Sim, sim. Pode encontrar. Agora, então, outra vitamina que é uma vitamina hidrossolúvel, é a da vitamina C. Bom, nem tudo sabemos, né? Que a vitamina C é bem importante, muito mais conhecida, né? Eu acho que, tipo, para as doenças, sempre todo mundo... Ah, você está com falta de vitamina C, né? Já é algo que as pessoas conhecem, né? Com certeza. Por exemplo, quando você pesquisa um produto que possa lhe ajudar com condições de sua pele para a formação do colágeno, nossa, você tem um produto ideal, como é o Dual C-Mix, que ele contém isso na vitamina C. Ela para que ajuda? Ela ajuda na formação do colágeno. Seu corpo já sabe como fazer na formação. Só que acontece que algumas vezes, se você não tem as quantidades corretas, o da nutrição ideal, você não pode ajudar para que seu corpo faça isso, sua boa nutrição. Então, não pode ajudar com a formação do colágeno. Ele ajuda para seus tecidos, para sua pele, os cartilagens também ajudam. Então, é bem importante. Além que tem muitas vontades, por exemplo, ajuda para seu sistema imunológico, ajuda para uma proteção. Quando você fica com muito estresse, você vai produzir mais raicais livres. Eu acho que todos tentamos melhorar isso, né? Que você possa cuidar, porque os raicais livres não são células boas para seu corpo, são perigosas. Então, se você tivesse alguma questão genética que possa fazer algum risco para sua saúde, se você tenta ter uma alimentação melhor, correta, junto com a vitamina C, você vai melhorar tudo isso, né? Seu sistema imunológico, sua pele, além de dar uma proteção. Então, do complexo V, para fechar, né? Sim. Do complexo V, além da vitamina C, são as vitaminas hidrossolúveis, que seu corpo pode ter uma melhor absorção, porque elas podem dissolver na água para dar uma melhor nutrição. Quais são os produtos que você, o que eu aconselho que você pesquise, né? Então, temos o Starvein, o Kenyan, o Dual C-Mix, além do produto Estrela, né? O Mini Plu e Supremo. Você nenhuma vez vai falar errado com nenhuma pessoa, se você entrar em contato com uma pessoa, pode começar com o Mini Plu e Supremo, além, né? Depois, acrescentar outros produtos. Mas agora que você já conhece um pouco mais sobre as vitaminas, pode ser, né? Que você, agora que eu falei já sobre elas, você já lembrou de alguma pessoa, né? Sim, de que, ah, eu acho que ela não produz muito colagem, não é? Alguma vez me falou, assim, claro. Então, você já pode aconselhar, né? O Dual C-Mix, então, já tem mais informação. Mas se tivesse alguma outra dúvida, né? Eu quero também fazer o convite para que vocês tentem ligar para Nutra Sua Vida com o Nome Nelife. O telefone é 0800-721-6664. Pode ligar para que tenha no atendimento. Pelos nutricionistas, para entrar em contato, esclarecer qualquer dúvida que você tivesse, pode ligar. Isso aí, bom, Ari, nossa, informação muito importante, né? Que eu não conhecia muito disso, agora sei que é muito importante, né? Às vezes perguntamos por que acontece isso. Bom, porque estamos com falta, né? Dessas vitaminas, né? Então, temos que ter sempre nossa alimentação, incluir, né? E se você tem o produto da Unilife, pronto, já não tem que se preocupar, né? Ari, muito obrigada, né? Por toda essa informação que eu compartilhar conosco. Bom, quero aproveitar para enviar um abraço para Gabriel Rosales, ele é de Ibarra, Equador. Está aqui no bate-papo. Também está Fernando Tulcanassa. Então, igual, um abraço para vocês. E lembre-se, se você está nos assistindo aqui no programa, envia também algum comentário, né? Perguntas pelo bate-papo, tá? E, bom, vamos ir a uma breve pausa. Mas lembre-se que daqui a pouco vamos ter o nosso empresário de sucesso, Manuel Messias Alves. Ele é de Sergipe e vai nos compartilhar como está fazendo o negócio, né? Então, fique aí que a gente já volta. Música O barco mais novo e inovador te espera para uma rota exclusiva e única. Sete dias que estarão na sua lembrança para sempre. Sete lugares com a melhor experiência a bordo para guardar na memória. Um teatro aquático, o melhor da Broadway, spa, surf, tirolesa e muito mais. As emoções serão infinitas. Chegou o momento de cruzar mares e entrar em uma nova aventura. Um passeio impressionante. Barcelona, Malorca, Provença, Marsella, La Espésia, Tivitavecchia, Nápoles. O Mediterrâneo já pode ser o destino dos seus sonhos. A bordo do Allure of the Seas, o navio ganhador como o melhor cruzeiro de 2013 com mais de 2.348 tripulantes que estão prontos para te atender. Se prepare para uma viagem única. Essa você não pode perder. Viagem Internacional 2015. Você lembrará por toda a sua vida. Apresentamos o novo sistema saudável e nutritivo da OmniLife. Redução de peso que te faz sentir muito bem. Cuidar do seu físico nunca foi tão gostoso. Durante o seu café da manhã, você desfrutará do delicioso sabor de Cooks and Cream. Do novo Shake Supreme. Enriquecido com proteínas, vitaminas, carboidratos, minerais e fibra. Adoçada com estévia. Uma adoçante natural. Shake Supreme contribui para a perda de peso e proporciona benefícios para o bom funcionamento do organismo. Viva saudável. Faça negócio. Enseñate a sumar em OmniLife. Para que 1 mais 1 sean sempre 5 mil. Aprovecha esta oportunidade. Conoce os secretos e escuta em voz dos grandes líderes suas experiências para dar-lhe mais potencial a seu negócio. Acude este sábado 4 de julho a las 10 horas ao World Trade Center de Veracruz, em Boca del Rio, Veracruz, México. E prepárate para um dia entero de aprendizagem com Jorge, Pepe Vergara e uma lluvia de diamantes. Cuota de admissão 100 pesos por pessoa. Consulta mais informação com Walter Sánchez em www.wse.mx ou ao 045-229-984-0617. As opiniões e comentários expressados durante este programa são de responsabilidade de quem os emite e não refletem a postura do produtor. Fascinantes pela nossa intensa amestriçagem e celebração. Oi Brasil! O Empresário da Semana. Histórias de Sucesso. Oi Brasil! Já estamos de volta no seu programa Oi Brasil! E bom, como falei antes para você, já estamos prontos aqui com o nosso empresário de sucesso, Manuel Messias Alves. E também está nos acompanhando com sua esposa, Otaciane. Oi, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? Que bom, bem-vindos. Que bom que está nos acompanhando, Manuel. E bom, tenho que fazer para você a pergunta principal, né? Como você conheceu a OmniLife? Bom, eu trabalhei em um órgão internacional muito importante na área de gerentes e fiquei um período desempregado. E nesse período a gente ficou procurando outras alternativas onde a gente pudesse estar desenvolvendo uma atividade. Porém, nada aparecia. As portas todas fechadas. E foi quando eu for um anúncio na internet, liguei de imediato, aí me atendeu um mexicano. Não falo muito bem em português, mas vinha para uma reunião que aqui a gente vai te explicar. Era Gabriel Soriano, uma pessoa maravilhosa. E tudo começou aí. Assisti a entrevista lá, assisti toda a programação que eles apresentaram, experimentei o Magnus. E assim, fiquei muito vislumbrado com tudo que a empresa, a estrutura da empresa, os testemunhos das pessoas que já usavam os produtos, desde pessoas jovens a pessoas mais idosas. E também a oportunidade financeira, onde a gente poderia estar gerando lucros. Só que como eu estava desempregado, eu não tinha o dinheiro para iniciar o kit, né? Então, mas eu identifiquei a oportunidade e disse sim, eu quero essa oportunidade para mim. Eu conheci numa terça-feira, voltei para casa, falei para a esposa, quando eu cheguei em casa, ela jogou um balde de água gelada, dizendo, não, isso não dá certo. Aí é mais uma empresa que veio só para mexer e brincar com a gente. Mas eu senti para mim naquele dia que a online era para a gente. Enfim, ela concordou, ela sempre foi do ramo de vendas, trabalhou em outras empresas como autônoma. E a gente conseguiu garimpar o dinheiro, 10 daqui, 5 dali, conseguimos o dinheiro do kit. Eu voltei no sábado, me cadastrei. E foi a coisa mais, assim que Deus colocou na minha vida profissionalmente, porque aqui a gente vem se sentindo realizado muito, muito mesmo. Então, foi a partir daí que a gente começou do nada, só com a vontade de dias melhores, de crescer, de ter uma renda para poder estar desenvolvendo e cobrindo as nossas necessidades. Tudo começou a partir daí. Claro, nossa, que bom que você pegou essa oportunidade, que aproveitou. E, Manoel, como então foi que começou a fazer um negócio? Ou você primeiro começou a degustar do produto? Como continuou a história? Bom, a gente, principalmente a gente já entrou pela questão da necessidade mesmo, de estar desenvolvendo alguma atividade para que a gente pudesse estar gerando renda. Então, a gente tinha necessidade para comer e muitas pendências. A gente viu, tinha um negócio também, esse negócio faliu e a gente ficou com muitas pendências. Então, a gente, sem dinheiro mesmo, com o kit, a gente pegou o catálogo, foi na casa dos amigos. Já tudo como a gente viu lá, direcionamento de Gabriel, de Carlos, que também estava com a gente nesse momento. E a gente começou a falar com essas pessoas que eram conhecidas nossas, nossos amigos. Com o catálogo, falando, ó, temos esse produto aqui que pode ajudar você na sua melhora de saúde. Os produtos são à vista e, assim, ó, ela confiou na gente e nos deu dinheiro. A gente começou a ir para a loja, comprar o produto, entregar, ensinar ela a tomar o produto de forma correta. Logo seguinte, a gente foi fazer o acompanhamento, que é muito, a gente sempre bate muito nessa tecla, é muito importante. A gente foi fazer o acompanhamento e, nesse dia, todos nós choramos, porque o resultado que a senhora teve foi muito, muito, muito importante. Então, isso aí motivou a gente mais a continuar nosso trabalho. E, graças a Deus, o negócio começou a deslanchar. Gabriel e Carlos, tivemos a honra e o privilégio de aprender tudo o que nós sabemos com eles. Varejo, a parte de reunião, centro de apoio. Nós viemos de uma escola muito boa, muito boa. Nós somos muito agradecidos por todo o processo que eles nos transmitiram. Então, a gente começou a colocar isso em prática. Então, a gente, para onde vai, nós falamos de Home Life. Se a pessoa sentar do banco do lado, a gente fala de Home Life. Enfim, nós sempre estamos armados com argumentos para defender os nossos produtos, para apresentar os nossos produtos. Um material para que, caso a pessoa esteja com muita pressa, que a gente deixe com ele, com o nosso contato. Então, a gente sempre está preparado para estar desenvolvendo. Nós fazemos varejos. Nós sempre viemos fazendo tudo junto. Varejo e recrutamento. Então, além do varejo, para ir cumprindo as necessidades, a gente já falava para aquelas pessoas a oportunidade que eles também tinham de estar gerando, melhorando a saúde e também gerando uma renda extra. Então, uma coisa foi levando a outra. A gente começou fazendo reuniões aqui, na garagem de casa. Então, a gente pegou as cadeiras, pegou a televisão e convidamos os vizinhos. Chamamos para conhecer. E, pouco a pouco, as coisas começaram a acontecer. A gente montou um centro de negócio, com supervisão dos nossos patrocinadores na empresa. E as coisas começaram a acontecer, acontecer. E, graças a Deus, a gente vem tendo muito êxito. O OmniLife assim vem nos proporcionando coisas maravilhosas. Então, nós fazemos varejo porta a porta, falando com as pessoas, se ele tem 10 minutos para que possa ouvir a gente e a gente possa explicar mais do que se trata, porque aqui é uma coisa que as pessoas não têm tanto entendimento sobre o que é nutrição. Então, a gente pede um espaço para poder falar e apresentar todo o contexto que o OmniLife nos oferece. Certo. Nossa, tem muito para compartilhar, né? Agora que você fala também que vem da escola, né? Do Gabriel, do Carlos, bom, dá para perceber, né? Que vocês estão bem preparados. Oi, Otacília! Oi! Bom! Tudo bem? Bem-vinda! Que bom que está aqui conosco. Então, além disso, qual... No crescimento pessoal, né? O que você pode falar? O OmniLife como ajudou vocês para o crescimento pessoal também? Nossa, isso daí é muito, muito, muito bom para a gente, porque nós resgatamos uma força que estava acabada dentro da gente. Hoje, as pessoas reconhecem a gente como pessoas que estão vencendo. O OmniLife vem proporcionando, assim, coisas muito boas. Então, pessoas que não acreditavam na gente, hoje acreditam pelos nossos resultados. Nós não nos deixamos contagiar pelas pessoas negativas, que não diziam, falavam que a gente não ia conseguir. E graças a Deus, a gente só focando nas coisas positivas, ajudando outras pessoas, a gente conseguiu. Hoje, a gente vem tendo respaldo da nossa equipe, né? Que a gente tem, as pessoas se espelham muito na gente e isso é muito bom. A gente, além disso, das nossas vendas de varejo, a gente tem pagamentos por quinzena, né? Que não é o nosso cheque. Então, cada quinzena vem crescendo mais e isso é muito bom. A gente tem um gosto a mais de saber que, além do nosso trabalho do dia a dia, ainda tem um pagamento por quinzena para estar ajudando. E esse daí é o que vai fazer com que a gente realize os nossos sonhos. E o bom é saber que tudo está começando, né? Então, muita gente aí precisa saber dessa oportunidade. E nós estamos aqui, sim, muito fortes para poder estar levando a essas pessoas que ainda não conhecem essa oportunidade maravilhosa chamada OmniLife. Isso. E hoje a gente pode contar com a OmniLife para alimentação, supermercado, lazer. Hoje a gente tem dinheiro para pagar a nossa casa. Nossa casa foi financiada. A gente pode contar com a OmniLife para estar pagando. E nossa qualidade de vida melhorou muito. Podemos estar saudando as nossas dívidas que a gente tinha muito. OmniLife nos resgatou do fundo do poço. Hoje a gente está sonhando e começando a realizar. Muito feliz, né? Hoje a gente também... Acabei de chegar da reunião em Aracaju. Ele ficou esperando essa entrevista, mas eu cheguei até mais cedo. E assim, um viaja, outro fica, dando suporte à equipe. E sem contar... Todos vão. Isso. Sem contar que a gente sabe que cada centavo que entra na nossa conta é uma pessoa que está melhorando a sua saúde. Isso não tem preço. Eu que já venho do ramo de vinda desde os meus 10 anos, eu já sou de vinda com a minha família. Então, eu nunca me senti tão realizada quanto aqui na OmniLife. Hoje, o Messias diz sempre... A moça é muito feliz por fazer a OmniLife. E eu não acreditava nos produtos. Eu não... Eu sempre dizia para ele... Eu não acredito que a gente vai conseguir nada com essa empresa, nem com esses produtos. Mas a gente começou... Eu, como sempre, a mulher é muito brava, mas sempre do lado do meu marido. Desde os meus 17 anos, eu tinha febre reumática. E uma semana, vendendo os produtos, eu... No domingo, eu disse... Meu filho, cadê as dores que eu sentia? E ele falou... Eu já falei que os produtos são maravilhosos. Então, aí eu comecei a fazer OmniLife realmente de coração. Não pelo meu filho, nem pelo meu esposo, mas pela saúde que ali eu encontrei. Esse diferencial, eu não sinto dores. Eu não preciso ir mais para médico. E com cinco meses fazendo esse trabalho, né? Depois da minha saúde ter melhorado tanto, a gente foi para o Rio particular. Agora em fevereiro, eu para o México. E eu me senti muito realizada. Eu me senti uma princesa, né? E eu sei que em pouco tempo a gente já é isso tudo. E eu não tenho dúvida do que vai acontecer. Eu sempre digo nas reuniões, a Carlos, a Sr. Gabriel, que eu quero muito que meu filho Tales, que está sempre acompanhando a gente, possa estudar lá no México, nas grandes escolas, universidades maravilhosas. Eu quero sempre o melhor para ele. Um futuro que eu não tive. Eu tenho certeza que eu vou proporcionar meu filho com a OmniLife na nossa vida. Certo, claro que sim. E a Ari queria fazer uma pergunta, né? Otaciane, você... Qual foi o produto que você começou a tomar para melhorar a sua saúde, né? Ah, sim. O produto foi o Magnus. O Magnus foi primeiro Deus na nossa vida, depois o Magnus na minha saúde. Eu amo esse produto. Todos os dias eu tomo ele e todos os meus clientes que eu encontro, eu faço questão que ele possa tomar o Magnus, porque hoje eu sou realizada, né? Primeiro na saúde, depois financeiramente, graças ao Magnus. Então, eu nunca falo na minha bolsa, entre outros, mas o Magnus foi que me trouxe realmente para a OmniLife, me fez fazer esse trabalho. Eu sou muito feliz por ele na minha saúde. E agradeço ao Sr. Gabriel, porque o Sr. Gabriel disse, não, você precisa tomar o Magnus, porque você vai sentir... Você vai ser outra pessoa. E comecei a tomar oito dias, minha saúde mudou 100%. Então, não falta ele todos os dias. Antes de eu sair para o trabalho, para fazer o OmniLife, eu estou sempre com a minha garrafinha cheia de Magnus. Isso. E eu, como vim de uma empresa que trabalhava com refrigerantes, eu estava acima do piso. E usando os produtos, eu eliminei mais de 7 quilos só usando os produtos do OmniLife. Então, hoje eu me sinto muito mais bem físico e psicológico por conta dos produtos. E assim é incrível os resultados que os produtos fazem, tanto para a gente como para as pessoas que a gente compartilha. Manoel, você pode relatar como foi na toma de seus produtos para que você conseguisse emagrecer, né? Qual foi o produto que você tomou? É engraçado, porque a início, quando a gente começa, você não tem tanta disponibilidade de começar a usar tudo que você gostaria. Então, o que eu mais consumia era o Magnus. E ele foi um dos que me fez perder peso, por incrível que pareça. Ativou o meu metabolismo e fez com que eu perdesse os primeiros 5 quilos, por exemplo. Aí, depois eu comecei a fazer uso do café, né? Um outro produto que eu achei, assim, encantado foi o Pumper. Eu comecei a usar o Pumper e ele me deu uma enxugada muito, muito boa mesmo, né? Eu fiquei até espantado, assim, nossa, que rapidez. Eu dei uma enxugada, assim, principalmente agora, quando eu cheguei do México. Eu comecei a usar ele com mais frequência e ele me deu um suporte, assim, muito bom. Eu fiquei muito satisfeita com o resultado do Pumper, que eu ainda não havia experimentado. Hoje está muito gato, meu esposo. Muito bem, muito bem. E, bom, o que continua para vocês, né? Quais são os seus objetivos em curto e longo prazo, né? A curto e longo prazo, nós queremos encontrar as pessoas certas para poder virar prata. Nosso próximo objetivo agora é virar prata, que, se Deus quiser, vai ser daqui a pouco. A gente está com uma turma boa aí que está trabalhando e também estão identificando essa mesma oportunidade. Então, a gente, a longo prazo, nosso sonho é diamante. Nos próximos cinco anos, a gente quer estar ganhando reconhecimento de Jorge Vergara pelo nosso trabalho, nossa dedicação, e a gente sabe que a vitória é certa. Então, é por isso que nós nos dedicamos com foco e determinação. A gente já recebeu a proposta de outras empresas que já viu o nosso trabalho, mas nós não nos relacionamos, porque a gente tem certeza do que vai acontecer nas nossas vidas, o que já começou em tão pouco tempo. Então, vale a pena pagar o preço aqui, porque a partura é grande, é grande. Então, é dessa partura que a gente está esperando a diamante e poder levar essa oportunidade a outras pessoas, que aqui está muito carente, muito carente mesmo dessa oportunidade. E, consequentemente, a gente quer estar sempre agora em todas as viagens, né? Está começando daqui a pouco a qualificação para México de fevereiro. Quero muito poder estar na Cúpula de Líderes ainda esse ano. Vamos estar em nome de Jesus. E, cruzeiro, próximo ano. E não somente a gente, não quero ir mais sozinha com meu esposo. Quero levar uma boa parte da minha equipe, porque eu sei que agora, primeiro, depois da nossa viagem, eles acordaram e viram que realmente aqui cresce quem busca o crescimento profissional. Aqui não precisa ser prata nem ouro, nem muito menos diamante, para poder viajar, para poder curtir. Passar por toda a experiência maravilhosa que a gente pôde ter em fevereiro lá. Então, eu sei que agora a gente vai com muitas pessoas e eu sou muito feliz por isso. Claro, com certeza. Vocês vão conseguir, estou com toda a certeza, né? E, bom, uma última mensagem que vocês querem deixar para nossos empresários que estão assistindo o programa, além de nos passar seus telefones, né? Facebook, e-mail, onde eles possam entrar em contato com vocês. A mensagem que nós deixamos é, não vamos deixar os roubadores de sonhos acabar com eles, porque muita gente aí está para atirar pedra, dizer que você não consegue. Acredite em você. Assim foi comigo. Não precisou ser fácil, só precisou ser possível. Então, por isso que nós estamos aqui hoje. Ficamos, deixamos para lá as pessoas que falaram muitas coisas negativas e só focamos nas positivas. Então, é por isso que hoje a gente está aqui dando o nosso testemunho, que se nós conseguimos, vocês também podem conseguir, porque a oportunidade é igual a todos, a todos. Então, só basta nós conseguir, querer e tocar o barco para frente, porque acredite no seu potencial. Então, nossos contatos, o meu Facebook é Messias Alves OmniLife, aparece, tem muitos Messias, então, Messias Alves OmniLife, e tem um canal também no YouTube, chamado Sol Vitória. Meu telefone é 9888-DDD-79-0116. Tem um WhatsApp também, que é o DDD-79-9642-2105. E o meu e-mail é gruposolvitória13.gmail.com. Então, nós estamos aí dispostos a contribuir com aqueles que precisaram de alguma informação. O que a gente puder contribuir, nós estamos à disposição para poder estar compartilhando com essas pessoas. Bom, muito obrigada por nos acompanharem no nosso programa, gostei muito de dar a sua companhia. Tomara que esteja pronto conosco, também já falando do Prata, com certeza vocês vão estar aqui falando para nós, que já são Prata, tá? Então, um abraço para vocês e muito sucesso! Muito obrigada, a gente agradece muito o convite de vocês. Foi maravilhoso estar com vocês, e em breve, muitas, muitas vitórias a contar. Claro, com certeza! Um abraço, beijos para você e até a próxima! Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Bom, Ari, o que você achou de nossos empresários? Que bom, né, tudo o que eles falaram para nós, como eles começam com o trabalho, né, na Unilife, como pode ser uma ferramenta mais para mudar a sua vida, a sua saúde. Além que eles falam, né, que nós temos que tentar, né, trabalhar todo o tempo, acreditar que nossos sonhos são importantes, que vocês podem conseguir tudo o que vocês quiserem, né? Claro, com certeza, a Unilife mudou sua vida, né, e bom também o testemunho de saúde falando para nós, né, como o produto trabalhou neles, né? Para mudar, né, na vida, então, acho que é muito bom, né, tomara que todos os conselhos que agora eles já falaram para nós, sejam muito bons para todas essas pessoas, né, nossos empresários. Isso, que nossos empresários aproveitem, né, todos os conselhos que falaram para nós, e com certeza eles pronto vão chegar ao Prata e até o Diamante também, tenho muita certeza, porque eles transmitem, né, todo esse trabalho que eles fazem, eles estão muito focados, né, curti muito de nossa entrevista, de nosso bate-papo com nossos empresários. Bom, quero aproveitar também para, estou aqui no bate-papo, né, e para enviar um abraço para a Jolanda Tarassona, ela é de Colômbia, tá? Então, envio um abraço para a que está conosco no bate-papo, então, um abraço para ela, e, bom, aqui fica o nosso programa de hoje. Lembra, Henrique, não posso estar conosco mais, Ari, muito obrigada por sua companhia. Obrigada, Paulina, obrigada. E todo o tema da nutrição que falamos também, né, então, muito obrigada. E, bom, também quero agradecer os apoios técnicos da Saira, do Sair, nosso produtor Henrique Martim, Agustin Sanches, Juan Pablo Vargas, que fazem o possível nosso programa, né, e, bom, um abraço para vocês e até a próxima quinta-feira. Que tenham um bom final de semana. E, bom, um abraço para vocês e até a próxima. Obrigada por nos acompanhar. Este foi Oi Brasil. OVNI Life, nosso idioma. Escute nossa cultura e as notícias OVNI Life na próxima quinta às seis da tarde. Brasil. Um mágico território sul-americano. Levamos a mensagem para você. Fica certamente proibida a reprodução total ou parcial dos conteúdos e imagens deste programa com fins de lucros. Sem prévia autorização da Unilife de México, S.A. de Sovê. OVNI Life Onilife de México Legenda Adriana Zanotto